Então eu fui mal. E aí, né, então, aí acontecia, né, nesses torneiozinhos que nós íamos, quando nós íamos, todo mundo fazia time para ganhar do verde branco. Tinha que ganhar do verde branco. Fomos um dia disputar lá na Cachoeira, um boi mais lindo, acho que não sei quantas arrobas dava, mas nós fomos com o time e União cedeu os atletas para o time do Marte, do Marte Branco, que era o Ribeirão Pinheiro. Ai, meu Deus, e agora? Quando chegamos lá, a União, no Cacique, e agora? Porque o verde branco era considerado o Cacique, e o time do Marte, União. Fomos para o jogo, fomos para o jogo, fomos para o jogo, e era dez minutos, rápido, e de repente eles dão um chute lá, faz uma zero. Ai, meu Deus do céu. E ficamos lutando, lutando, e já tinha negro que, ah, já disse, o que vamos fazer, o que vamos fazer? Deixe que o Gessida resolve, deixe que eu resolvo a coisa. Aí, tal, e deu um escanteio, passei pelo juiz, assim, eu disse ao juiz, quantos minutos falta? Ele disse, está terminando o jogo. Como terminando? Está acabando. É cobrar o escanteio, vou terminar o jogo. Fui lá, cochichei para o lote, o lote era o cobrador, o escanteio disse, lote, tu me cobra no primeiro pau da trave. Cobra no primeiro pau, que eu vou dar um jeito. O que a gente vai fazer? Eu vou dar um jeito, primeiro. Eu me agarro no cara e me jogo no pênalti, alguma coisa que eu vou fazer. E o lote cobrou o pênalti, meia altura, assim, o cara foi cabecear, abaixar a cabeça, foi cabecear, deu um tapinha na bola, e pão de cabeça, e depois saí correndo. Saí correndo, vibrando, e o Marte, todo mundo bravo, porque todo mundo viu que eu tinha pegado uma bola e feito o gol, todo mundo nervoso, isso é torcida, e estava assim, virado, num satanás, e o juiz pegou o meio de campo e confirmou o gol. Confirmou o gol, confirmou o gol, e todo mundo vieram me abraçar, eu vou ver de branco, então, e esse daqui, mas ninguém viu, só o Marte, e eu que vi que, realmente, que deu o tapo na bola, e passou por cima e bateu de cabeça, o Marte do gol. Empatamos o jogo, eu e todo mundo, aí fomos pênaltis, mas os pênaltis, realmente, nós batíamos bem, nós tínhamos o Nilton, né, era o goleiro, então, nós tínhamos a vontade do Nilton. Aí, quando deu o pênalti, eu era escalado para bater o pênalti, calcula só, né, eu tinha a responsabilidade também do pênalti, então, batia eu, batia o Aldo, batia o Lott, batia o Tire, batia o Eloy, mas me deixaram para o final. O Gessi é o último, eu disse, me despoio, porque veio tudo, aquela torcida lá, que estava brabo, que viram que eu fiz o gol com a mão, eles viraram num satanás comigo, eles disseram, meu Deus, o Gessi, nós vamos fazer ele perder o pênalti. Aí, então, cobraram um, cobraram o outro, o Nilton pegou um pênalti. Aí, então, só faltava o Gessi cobraram. E aí, a Bahia pegou, né, eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu voltei lá numa altura, e disse, eu vou formar uma corrida, mas eu quero meter uma baga aqui, ele vai ver como é que ele vai pegar. E vinha a corrida, e quando eu vim de uma paradinha, o Martins se jogou, e eu peguei a bola, e a bola foi, mas não, passou o gol, e os caras, ainda além de tudo, é um gozador. E aí, jogou a bola devagarinho, e aí, carregando o boi, e viemos embora, e aí, carregando o boi, e isso até hoje, o Martins não me perdoa, de jeito nenhum, nem mais.